Olá, bem-vindo ao canal Umbanda Brasil. Que a paz dos orixás esteja com você e com a sua família e amigos. Hoje estaremos compartilhando uma oração de São Cipriano, oração da cabra preta, mas antes deixe o seu pedido de oração. Que vamos incluir o seu nome em nosso livro de oração diária, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like, assim você ajuda o canal a compartilhar a palavra de Deus e dos orixás. São Cipriano, oração da cabra preta. Maravilhoso bode preto, do qual você subiu a montanha, traga-me, diga-me o nome da pessoa que desapareceu da minha mão. Diga o nome da pessoa, assim como o galo canta, o burro zurra, o sino toca e o bode bale. Então você deve andar atrás de mim. Assim como Caifás, Satanás, Ferrabrás e o governante do inferno, que fazem todos os governarem, assim fale o nome do governante, para me trazer o cordeiro que está preso sob meu pé esquerdo. Diga, o nome da pessoa, dinheiro não está faltando na sua mão. E eu, você e eu estamos com sede, no final vamos atirar e cortar e você e eu não vamos pegar, meus inimigos não vão me ver. Eu ganho a batalha com a oração milagrosa do bode preto. Amigo, com dois eu vejo você, com três eu te prendo com Caifás, Satanás, Ferrabrás. Três e coisas que amolecem o coração de um ente querido. Um é a sala sagrada em Jerusalém onde Jesus nasceu. Dois são as tábuas das quais Moisés recebeu a lei que nos governa. Três são as garras da paixão. Quatro são os evangelhos. Cinco são lesões. Seis são os primeiros selos abertos para ele pelo Apocalipse. Sete são cartas que São João escreveu às sete igrejas da Ásia. Oito são as primeiras cartas de São Paulo. Nove são coros de anjos que ascenderam ao céu. Dez são os mandamentos do ensino de Moisés. Onze são onze mil virgens que estão na companhia do céu. Doze são os santos apóstolos. Treze há reis que quebram e amolecem tudo. Então eu vou quebrar e amolecer o coração, falar o nome da pessoa. Assim foi e assim será. Inscreva-se em nosso canal e deixe seu like. Se inscreva-se em nosso canal e deixe seu like. Legenda Adriana Zanotto